Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós nesta noite, a reflexão, está em 1 Pedro 2,9. Mas, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilha de luz. Mas, vós que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tineis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Meu irmão, a palavra do Senhor está dizendo para nós nesta noite que nós somos um povo eleito, um povo adquirido. Nós somos, em algumas outras versões, que vai dizer para nós que nós somos propriedade de Deus. Se nós somos como propriedade de Deus. Você deixar qualquer coisa entrar na sua propriedade, na sua residência, no seu carro, assim também somos nós, nós somos propriedade de Deus. Nós não devemos deixar qualquer coisa entrar na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que o diabo é o nosso inimigo, está nos rodeando, procurando quem possa se devorar. Nós devemos andar, não pela carne, mas pelo Espírito. Porque as concupências da carne é o pecado, é a morte. Se nós andar pelo Espírito, o Espírito de Deus. O Espírito vai dar para nós a nossa direção, a direção correta. A palavra do Senhor vai dizer que para nós em Gálatas 5,16, vai dizer, Digo, porém, andai no Espírito. Nunca satisfazareis a concupência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E antes opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. A lei é, se nós estamos seguindo, nós estamos seguindo o que o Espírito nos diz. Nós não estamos seguindo a lei. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer fazer maravilhas na minha, na sua vida. Ele quer operar. Porque operando Deus, quem impedirá? Porque o Senhor é o meu, é o nosso pastor, e nada vai nos afaltar. Às vezes, nas lutas, nos dias a dia, o inimigo quer tirar nós da presença de Deus. Não deixe que o inimigo tire você o algo mais precioso. Porque a palavra do Senhor que eu acabei de ler é que nós somos propriedade adquirida por Deus. E nós somos herdeiros do nosso Senhor. A palavra para você nesta noite é, confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Vamos orar? Querido Deus, que nesta noite, que esta palavra, Pai, que eu ministrei, que a palavra que somos propriedade de Deus, o Senhor venha, Pai, colocar no coração de cada um, que somos propriedade adquirida pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz para levar os meus e os seus pecados, irmãos. Devemos compreender que obras maiores Deus quer fazer na minha e na sua vida. Mas nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Deus, eu intercedo neste momento, por cada enfermo que está ouvindo, assistindo este vídeo, por cada um que está desempregado, por cada um que está com problema financeiro, no relacionamento espiritual. Deus, eu intercedo, Pai, que Ele agora vai colocar a mão no seu coração, e o que o Senhor vai fazer na vida de cada um será grande. E eu quero ouvir os testemunhos aqui, meu Deus, o testemunho aqui no canal, para que seja glorificado e exaltado o teu santo nome. E eu peço tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, se você gostou do vídeo, clica aí, se inscreve aí, dá um joinha aí, compartilha o vídeo, porque a fé sem obra é morta. Só de você estar compartilhando, você já está levando a Palavra de Deus até alguém. Alguém nesse estado, alguém que está ali na beira da morte, querendo se suicidar. A Palavra de Deus é que cura. A Palavra de Deus é que salva. Então se inscreva no canal aí, se inscreva aí, marca o sininho aí para ver as notificações, e todos os dias terá uma mensagem de Deus aqui para vocês. Eu cumprimento a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.